Música O filme Berimbau de Ouro, ele é realizado em Salvador todo ano. É um conselho de mestres da Bahia e também de todo o Brasil, que seleciona os destaques da capoeira do ano. Devido ao nosso trabalho, que envolve todo o segmento da sociedade, a inclusão de pessoas com deficiência, de crianças, de estado de vulnerabilidade social e os idosos, nosso nome foi contemplado e com muita alegria estaremos lá representando a nossa cidade e a nossa região metropolitana. A gente conseguiu reunir todo o saber cultural, da rica cultura que a capoeira tem, mas a gente enriqueceu a metodologia com o saber acadêmico. Então uma didática aproximar uma criança na educação infantil, para a pessoa com deficiência entender cada síndrome congênita e cada individualidade biológica. O Marcio veio treinar comigo. Aí com o tempo ele treinando comigo, eu vi que ele tinha todo esse dom, todo esse talento, né? Eu dava aula na faculdade de educação física nessa época, né? E ele passou a ser meu assistente lá. E quando me aposentei, ele ficou tomando conta da cadeira. Hoje ele é professor em universidade, tem esse trabalho que a capoeira para todos, né? Então, para que você possa desenvolver e valorizar o teu esporte, você tem que ter esse conhecimento. Obrigado por acreditar no nosso trabalho. Vocês são realmente fundamentais. Eu acho que o Marcio é mais que merecedor, porque nesse projeto a inclusão aqui é fato. O projeto Capoeira Escola criou a metodologia capoeira para todos, para reunir todo mundo numa única forma. Capoeira Escola criou a metodologia capoeira.